Olá, minha gente. Gente querida, como é que tá? Tudo bom? Estamos começando mais um Bass Talking e hoje eu vou falar uma dica bem simples e bem rápida, mas que é muito legal pra gente praticar o samba. Eu vou falar do uso do metrônomo, enfim, num lugar um pouco diferente. Então é isso, vamos juntos, segue a vinheta! Então, a dica é bem simples, bem relax de tocar. Tá? Enfim, pra algumas pessoas talvez até já tenha pensado em fazer isso, não sei se vocês já usaram, mas é o seguinte, em geral a gente usa o metrônomo onde? No tempo forte, no 1, às vezes no 1, 2. Então, 1, 2, 1, 2. O que a gente vai fazer no samba é, na verdade, a gente vai passar esse metrônomo pro tempo 2 e 4 da semicolcheia de um dos tempos. E, na verdade, de todos os tempos, claro. Mas a gente vai fazer o seguinte, você tem o tempo aqui, ó. A gente pensaria, talvez, né? 1 e 2... Eu vou botar um andamento bem lento, tá? 1, 2, 1 e... 1 e 2 e 1 e 2... Então, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3 1, 3 O que a gente vai pensar? A gente vai pensar, 2, 4 2, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Você compreende? Seria como se fosse o tempo 2 e 4 de um tamborim, por exemplo. A gente pode aumentar o andamento, eu vou aumentar o andamento agora, para a gente, meu metrônomo aqui, old school total, aumentar o andamento para a gente sentir como funciona num tempo um pouco mais rápido. Um, dois, um, dois. Aí você faz a cadência que você quiser, e a gente pode ir aumentando o andamento. Vamos lá, vamos aumentar mais um andamento, 120 agora. Então, se a gente fosse tocar só assim, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, se a gente fosse tocar só as segundas, segunda e quarta semicocheira, seria... Aumentando mais o andamento seria aqui... E assim sucessivamente. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Vou fazer uma propaganda aqui do nosso canal. Se inscreva, avise os amigos. Enfim, ative as notificações toda quarta-feira subindo um material novo. E uma coisa muito legal que eu peço para você é o seguinte. Mande sugestões de tema. Mande sugestões de assuntos de baixo elétrico, baixo acústico, estudo com metrônomo, partitura... Enfim, como ler partitura, pode ser o que você quiser. O importante é você participar aqui comigo e a gente interagir e de alguma forma contribuir para o seu desenvolvimento como músico. Tá bom? Então é isso. Um grande abraço, uma ótima semana para você. Aproveite e até a semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.